Neste momento, meu Senhor, coloca neles a proteção e protege cada um menos, dá prosperidade a eles, meu Pai. Toca, meu Deus, nos nossos governantes, para que possa melhorar, meu Pai, a classe daqueles que têm defendido a população. Protege, abençoa-nos, seja a família deles, meu Pai, unida, exemplo, que o Senhor possa fazer em cada um deles o que o Senhor fez na vida de Davi, meu Deus, quantas vezes, quantos anos estão aí carregando o cesto de queijo, meu Deus. Então, traga para eles a honra.